Foi mal Tão mal Vão dizer que fizemos um programa bem frequinho Fizemos é tudo junto, não leva tracinho Se forem para a net dizer que isto foi objeto Ao menos odeiem português correto Vão dizer que para isto não valia a pena Quem fazia isto bem era a Filomena Mas é verdade Se não for do conteúdo é por causa deste cabelo Porque ainda não foi desta que cá veio o Marcelo Vão dizer que o Carlos só está aqui porque é preto Mas repara que além disso também é um bocado beto Vão comentar no Facebook o que querem O Newton de volta Mas só três pessoas porque ninguém quer assim tanto O Newton de volta Mas mesmo assim Foi mal Foi mal Foi, foi Tão mal Vão indignar-se com fúria Perguntar-lhe isso É o Samuel Lúria Vão dizer que o programa foi um grande afeio Mas malta Eu aceito sugestões de passar o meu e-mail Até anunciamos uma gravidez Se calhar Toda a gente faz bebês Mas calma, sabes Mas eu também sei que há quem Vá dizer bem Nem que essa pessoa seja só a minha E a mãe Que por acaso não, não Ela, eu vi Ela só gostou médio Portanto não nos resta outra coisa Não é a mãe Foi mal Tão mal Foi mal